Pois bem, agora vamos falar aqui do desespero de quem tá pra ser preso. Bolsonaro, Fábio Weingarten e Michele Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, depois do silêncio do Bolsonaro e da Michele na Polícia Federal, pegou muito mal para os agentes e para os ministros do STF o motivo do silêncio. Se o Bolsonaro chegasse na Polícia Federal e dissesse, olha, vou ficar em silêncio, vão falar, pô, você não vai responder nenhuma pergunta. Não. Ó, então vamos fazer, o delegado tem que fazer as perguntas. Vou fazer a pergunta. Pergunta tal. Silêncio. Pergunta tal. Silêncio. Pergunta tal. Silêncio. Ok. Vai embora, fala o que quiser do processo. Ok. O problema é o seguinte, o Bolsonaro foi lá, falou que ia ficar em silêncio e aí os advogados dele soltaram nota dizendo que ficaremos em silêncio porque de acordo com a Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República, que tá de licença, Lindora já, ó, já tá de licença, de acordo com ela, esse processo não deveria tramitar no STF. Só dá um problema, a Lindora não é juíza. muito menos ministra do STF, muito menos relatora-ministra do caso, que eu nem juíza é. O juiz do caso, de Guarulhos, da primeira instância, disse, esse caso tem que ficar no STF. O STF acolheu, disse, é realmente aqui mesmo. Sorteou o relator, Alexandre de Moraes. Polícia Federal disse, é realmente no STF. Aí o Bolsonaro diz, não, não, não quero depor por causa disso. E aí, logo depois, a Michelle e o Bolsonaro soltam uma nota atacando aí o Alexandre de Moraes, atacando o STF, dizendo que não vai depor numa vara incompetente. Você consegue imaginar, olha, já passou da hora da prisão desses bandidos. Sabe por quê? Você consegue imaginar, assim, em 2017, naquele depoimento histórico do Lula, que ele humilhou o Sérgio Moro, se o Lula falasse, eu não vou depor em Curitiba, porque o meu triplex que estão acusando aí sem prova ficava no Guarujá, e isso devia estar na Lava Jato de São Paulo, e não na Lava Jato de Curitiba. Então, eu não vou depor, porque o Sérgio Moro, além de ser um juiz ladrão, é um juiz incompetente. Você acha que o Lula ia ficar quanto tempo solto, se ele falasse isso? Imagina você, se ele falta o depoimento. Lembremos que o Lula sofreu condução coercitiva sem sequer ter sido convocado a depor, no caso lá que ele sofreu condução coercitiva. Isso, a condução coercitiva dele já foi depois, né? Mas, veja, você acha que ele fica solto? Mas na hora, no mesmo dia, a condução coercitiva e prisão. Tá peitando aqui, ok. Pois bem, eis que o Bolsonaro... Ah, vou ficar em silêncio, porque aqui é uma vara incompetente, dane-se. Muita gente na Polícia Federal já falou, olha, o Bolsonaro conseguiu acelerar a sua prisão, porque, queira você ou não, são todos seres humanos. Material probatório pra prender o Bolsonaro já há. O próprio chefe da Polícia Federal, ele não pode falar, olha, já temos aqui material pra prender fulano, ou ciclano, ou beltrano. Não pode. Mas, foi perguntado sobre o Bolsonaro e falou, olha, eu não tenho acesso à investigação. Ele é o diretor-geral, ele não é o delegado do caso. Mas, pelo que já foi tornado público, material aí pra uma prisão, é o judiciário quem decide, mas você pode ver que tem muito material. Quer dizer, pra prisão já há material pra prisão do Bolsonaro. Você tem obstrução de justiça aí na tentativa de compra do Rolex, você tem um crime flagrante. O crime foi cometido e continua. Ele roubou um relógio Patek Philippe, que ele recebeu como propina, ele vendeu e cadê o relógio? Não está com a UTCU, nem na caixa, nem em lugar nenhum, porque ele roubou o relógio. Então, ele vendeu, embolsou o dinheiro e está com o dinheiro. É isso que aconteceu. Então, tem motivo pra prisão do Bolsonaro. Eu falei aqui, a Polícia Federal está esperando o detalhe. Tiago, o que falta pra prisão? Vou te dizer, a Polícia Federal está esperando este bandido chamado Augusto Ara sair da Procuradoria Geral da República e entrar qualquer pessoa, olha, seja alguém que o Lula indicou ou seja um tampão que fique aí algumas semanas no cargo até o Lula indicar alguém e ser aprovado pelo Senado. estão esperando que entre uma pessoa com um mínimo de decência na Procuradoria Geral da República pra pedir a prisão do Bolsonaro. Porém, o que se diz aí é que, ó, não. Capaz de não esperar, não. Ah, o Augusto Aras tá peitando agora a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes. É isso que o Augusto Aras vai fazer. O Aras tá irritado com o Alexandre de Moraes porque ele entende, isso saiu aí numa coluna do Estadão que saiu direto do WhatsApp do Aras para as páginas do Estadão, viu? Assessoria de imprensa. Não é jornalismo, é assessoria de imprensa. Porque o Aras entende que o fato dele não conseguir ser reconduzido à Procuradoria Geral da República ou colocar um aliado de primeira hora dele é porque o Alexandre de Moraes conversou com o Lula e falou Lula, pô, pensa um pouquinho, né, Lula? Pensa com a cabeça, pensa. O Lula, obviamente, não é tonto, eu duvido que colocaria. Mas o Aras culpa o Alexandre de Moraes e ele, ah, eu não sei se houve essa conversa com o Alexandre e falou Lula, pensa aí direitinho e não faça isso. Não sei, mas o Aras acha que foi isso. Ele acha que, ó, teve uma conversa do Alexandre com o Lula e depois disso esfriou. Lembrando que o Aras tem dois amigos no PT que são Jacques Wagner e Rui Costa. E esses dois queriam convencer o Lula, tentaram de todas as maneiras, começaram a vazar matérias na imprensa dizendo que uma ala do PT, ala do PT são duas pessoas. Thiago, são três, quatro? Não, são dois. Ah, mas talvez não. São esses dois. O resto é só gente de quinto escalão lá que deve ser amigos dele. Esses dois queriam... Obviamente são minoria. O Lula escuta o ministro da Casa Civil, fala, é, ó, mantém o Augusto Aras, hein, ó. Aí ele escuta o Jacques Wagner, fala, ó, mantém o Augusto Aras, hein, ó. Aí ele escuta a Glaze, vai falar, não. Aí ele escuta o Haddad, sei lá, vai falar, não. Aí ele escuta outros dez ministros do PT, vão falar, não. Aí ele escuta o PT inteiro, vai falar, não, 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 não. As redes sociais, vão falar, não. O cara é cúmplice do genocídio. Obviamente ele não escolheu o Haddad. Então o Aras resolveu essa estratégia aí de peitar o Alexandre. O fato do Bolsonaro embarcar nessa estratégia, saiu aí notícia ontem à noite, que os ministros do Bolsonaro veem isso como um fator que vai acelerar a prisão dele. Porque agora, os policiais cidadãos vão falar, peraí, então vamos pegar o material probatório e pedir aí a prisão dele. Porque a gente já sabe que o Aras vai falar que não. O Aras tá aí passando vergonha. O procurador-geral da República quase nunca dá entrevista. Ele dá entrevista pra um jornalista bolsominion, aí ele mostra a cara dele pra atacar o STF e falar que não. Esse processo não deveria estar ali. Eu nunca vi isso. Parece um advogado do Bolsonaro. Então, diante disso, já que o Aras resolveu escrachar, então deixa ele ser bem escrachado mesmo. Não se sabe ainda quando, como, mas o que se diz é o seguinte. Vão começar a aparecer mais provas aí contra o Bolsonaro na semana que vem. Então, talvez a prisão venha antes, talvez junto com as provas, talvez depois, mas terão as mais provas e mais operações da Polícia Federal. Ó, do celular do Ossaf já começaram aí a ver e quem viu diz, ó, nossa senhora, boa parte aí de Brasília virá abaixo. A parte ligada ao bolsonarismo virá abaixo com isso aí. O Flavidino deu uma entrevista ontem que ele falou, olha, não tem isso de anistia, não. Quem cometer o crime vai pagar. Fim. Aí até perguntaram, mas Flavidino, muitos são militares, a cúpula militar é isso, não sei o que. Ele falou, olha, perguntaram pra ele se dentro do governo há desconfiança com os militares. Aí ele falou, olha, no GSI tem uma desconfiança aqui, outra por lá, mas são pessoas. Não é contra uma instituição. Então, o Flavidino já tá alinhado ao discurso que eu falei aqui. Parte da esquerda analisou errado no começo dessa semana e até parte da imprensa. Outra parte ficou assim, mas assim não fez análise nenhuma. Eu falei o oposto do que quase todo mundo falou. E é exatamente isso, o Flavidino tá aí corroborando com isso. Que é o seguinte, não vai ter anistia pra ninguém, mas a Polícia Federal vai tomar todo o cuidado do mundo pra não falar, olha, as forças armadas foram corrompidas, pra não colocar forças armadas são responsáveis. Não, são militares, são pessoas com CPF, pessoas físicas que cometeram crimes. Ah, por acaso são militares? É, mas aí eu te dou um exemplo. Imagina que um motorista de Uber comete um assassinato. Aí outro motorista de Uber tentou ali, tava no meio do 8 de janeiro. Aí outro motorista de Uber faz outra coisa, fala, nossa, os motoristas de Uber são todos criminosos. Não, não são. Pessoas que por acaso tinham ali um emprego. Esses aí são criminosos que por acaso tinham um emprego. Olha, vou ajudar o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, nessa. Tá bom, não são as forças armadas que foram corrompidas. Vou ajudar vocês nessa aí. Por quê? Porque eles sabem o seguinte, que se começar a Polícia Federal aí, as forças armadas corrompidas e começar a atacar a instituição, falar que a instituição ali é quem estava fazendo e não pessoas, o que temem é que a instituição vai se unir e se revoltar contra as investigações e tentar fazer pressão nos bastidores, que os militares de pressão nos bastidores militares são especialistas. Os militares brasileiros, eles não vão e dão a cara a tapa na imprensa. De jeito nenhum. Eles falam nos bastidores, são fontes em off que fazem ameaças. Outro dia, uma fonte em off fez ameaça de morte a ministra do Supremo Tribunal Federal na coluna da Thaís Oyama do UOL. Fontes em off. Veja bem. Peço aí sua inscrição no canal e seguiremos na luta contra esses malditos. uma córdia maldita. Falou.